Vendo a Deus O Filho enviou Para vencer o pecado Que nos lhe libertar Tu também Pode ser salvo por Jesus Pode ser salvo Vai a Ele sem tardar Vai ao Mestre sem tardar Da prisão Do teu pecado Cristo quer te libertar Ele foi crucificado Para te regenerar Que Jesus, o Cordeiro Que te espalha Para, servo és Do teu pecado Morto estás Ouve a voz Que te convida Da ouvidos Vai ao fim Da sua glória Esplendor Da sua glória Vida e terra Alcançarás Galardão Alcançarás Do teu pecado 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 Das Do teu pecado A CIDADE NO BRASIL